Fura EBR, Fungana no Cambote da Notícia Momento de amor aqui, ó Luizinho Recebendo um presente De amor De amor da esposa Suzana Que tá esperando a Luizinha Quantos meses, Suzana? Lorena A Lorena, 4 meses? 8 meses Então faz uma dedicatória aí pra Lorena Ela ainda nem veio no mundo aqui, ó Você vai por isso, Guto Manda um beijão pra ela, vai Não, não foi não, não foi nada Manda um beijo pra todo mundo Manda um beijo, Luizinho Luizinho que é mais conhecido como Gilear Aquela nuvem que eu faço Não vou colocar Não, nesse vídeo eu vou colocar o Gilear Não, sai fora Não, vou colocar Confuso, você não vai postar a internet Acho que é bom, pra sua filha ver Ela vai ver esse vídeo ainda Você vai ver, sua filha vai ver Manda um beijão pra ela Beijo, filha, te amo Tá aí, tchau Manda um beijão pro seu filho, Luizinho Beijo, amor, tchau Eu sou o tio preto